Daniel capítulo 10 No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos sentidos com o ouro fino de ufás. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e imudeci. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Amém. 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 Amém.